Quem conhece Flávia Lippe como apresentadora do programa Repórter Eco, desde sua estreia na TV Cultura, relaciona sua imagem à ética ambiental. Como ela se apresenta, é como ela pensa e age. Flávia Lippe. É isso, eu acho que o grande barato do Repórter Eco mesmo não é ficar só ligado em bichinho, plantinha, entendeu? É ficar ligado mesmo no comportamento do homem. O que a gente pode fazer dentro de casa, trazer ecologia pra dentro de casa. Se você muda o seu ambiente interno, você muda tudo, cara. Quando você toma essa consciência, o relacionamento com o mundo é outro, com o homem é outro. A Flávia não se contenta em ser apenas um dos mais belos rostos da televisão brasileira. Ela é uma profissional completa. Ela traz pro Repórter Eco a qualidade, a sensibilidade da alma feminina. Em defesa da ética e da justiça, da não violência, da saúde e dos direitos humanos, Flávia exerce sua força também, atuando em ONGs, como a Hábitos, Associação Brasileira de Prevenção e Tratamentos de Ofensas Sexuais e a Brasil Visão 2000. Brasil Visão 2000 é uma organização não governamental. E dentro da organização não governamental, a gente cria várias ações pelo Brasil. Uma delas é a Amazônia Visão 2000, que já tem cinco anos de ação. Então, com esse atendimento na Amazônia, a gente consegue atender quase 1.500 pessoas, às vezes, por dia. O grande sucesso é a união das pessoas. Não é só a questão do atendimento. É a união das pessoas em acreditar que o país existe. Nós acreditamos no Brasil e conseguimos unir vários pontos da sociedade em função da cidadania, em função, nesse caso, do homem ribeirinho. Desde pequena, observadora que ela sempre foi, ela me acompanhava em muitos raciocínios. E também na prática, quando organizamos, criamos e colocamos para funcionar o primeiro SOS Criança do país, lá em Belo Horizonte, ela foi uma pessoa-chave na administração dos pequenos recursos que se poderia imaginar para aquela época, mas com muita eficiência ela colocou para funcionar. Por saber que o pensar e o fazer individual repercute no coletivo, sempre conciliou sua atuação com o poder da mídia para a construção de um mundo melhor. Eu tenho que prestar atenção no que o outro precisa. Só não faz o menor sentido eu trabalhar em televisão. No rádio é a mesma coisa, que é uma rádio AM, que é uma rádio que está totalmente voltada para o público mais carente. As revistas que eu escrevo são revistas de um real na banca, mas são 660 mil exemplares vendidos por semana. São pessoas que não têm condição de receber informação também de outra maneira. Porque eu quero trocar informação com as pessoas. Ser solidário é isso. É você deixar de lado aquela culpa de migalha, que é dar um dinheirinho em uma instituição de caridade, e passar, colocar a mão na obra mesmo, sabe? E falar, bom, o que nós vamos fazer para mudar esse negócio aqui? Ela consegue, ao mesmo tempo, focar e ver a coisa no individual e consegue ter a visão do coletivo também de uma forma bastante especial. Uma mulher que faz suas escolhas com responsabilidade e entende que da ação individual se faz também o destino do planeta. O mundo está precisando, na verdade, é da ação do amor e da ação da paz. A Flávia é uma lutadora, mas não é uma lutadora comum, é uma lutadora que luta por um mundo de homens e mulheres que vivem o ideal e não apenas teorizam sobre ele. Uma mulher que fez da solidariedade a sua cartilha, da ética a sua religião, da vida, uma batalha constante, do sonho, um compromisso de realização. Por tudo isso, Flávia Lippe foi homenageada pela Unesco como a mulher do novo milênio. Essa nova mulher não é uma feminista. Ela é uma mulher extremamente feminina, com uma cabeça totalmente voltada para o futuro. Ela é e sempre será, antes de tudo, corajosa. A Flávia Lippe foi homenageada pela Unesco A Flávia Lippe foi homenageada pela Unesco Legenda por Sônia Ruberti